A CIDADE NO BRASIL 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 A IGUALDADE SEGUE JUTE JUTE Derrumbando as pastilhas Um sonho sonhei É que a melhor dignidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BATALHA ACABOU DE COMEÇAR A ALMA DA GENTE A ESPERANÇA CONTINUA A CIDADE NO BRASIL 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 Teu império é amor, tem a força pra vencer É a força do tigre, tigre guerreiro não cansa Vai lutar de novo, meu sangue é sua, é a cara do povo Lame a comunidade da Casa Verde Se Deus é por nós, quem será a flacadora? Tegreiro! Tegreiro!